O assunto é cinema, cinema. Pele morena é 68 quilos, cinema, metro 72. O assunto é... Está ali, ó, a samba-selha bem cheia. O assunto é cinema. O nariz bem afilado. Cinema. Os olhos entre preto e castanho escuro, o cabelo cacheado. O assunto é cinema, cinema. Eu faço o princípio que o público brasileiro nem conhece o meu trabalho, muito menos a crítica. Os críticos, em geral, não entendem, entendeu? A cozinha da criação cinematográfica. Os cineastros trabalham muito sem, assim... No que pintar deu. Esse é que é o verdadeiro cinema, entende? Quer dizer, depois o filme Super 8 pode ser melhor que um encinerama. O encinerama pode ser melhor que um super 8. As pessoas discutem sempre em termos de bitola. Então tem a escola do Super 8. Não quer dizer nada. O tema não quer dizer nada. O que interessa é o método. Não envola aqui o meio de campo, não. Pode vir até aqui, depois vai pro fundo outra vez. Faz umas duas ou três avaluções e até dá o negócio. O cinema não sou eu. Le cinema nouveau, le cinema nouveau, le tassemois. Quer dizer, eu inventei isso na Bahia. Eu propus em Minas ao grupo do SEC, da revista de cinema de Minas, Fritz Teixeira de Salles, Seijo Siqueira, que era a melhor revista teórica do cinema do Brasil no ano 50. Eu fui lá levar o projeto do cinema novo, propôs o apoio dos mineiros para a realização do filme, para deflagrar o movimento do cinema novo. Eu fui chamar de maluco em Belo Horizonte. Alô, alô. Um, dois, três. Um, dois, três. Globo é rocha. Primeiro de julho, 1979. É. É, tá gravando? Tá. Quem for fazer a pesquisa histórica, vai ver exatamente o que aconteceu. A classe cinematográfica, ou seja, o grupo cinematográfico, tinha uma grande unidade em torno dos princípios. Ou seja, era justamente tentar fazer um cinema novo, integrar essa experiência, entendeu, do sistema revolucionário soviético, experiência do cinema espetacular americano, e a experiência do cinema intelectual europeu capitalista. Na verdade, é essa, nós tínhamos a compreensão dos três fenômenos. O Caetano Veloso não produziu as guitarras elétricas como nós não produziu na câmera na mão. E o Tropicali, o homem tropicalista, na verdade, ele saiu da banda sonora de Terra em Trânsito. Enquanto eu não escrever um livro sobre o cinema novo brasileiro, vai continuar com os mesmos equívocos. É natural. A preocupação com a revolução cinematográfica foi um copo exclusivamente baiano. Isso tem que ser registrado para que os paulistas não queiram mais tarde reivindicar isso, ou os cariocas. Só o Alex Vênus sabe, o Mínio Vênus sabe, o Paulo Emílio sabe. Quer dizer, tanto a discussão era uma nova síntese entre esse discurso conteudista e formalista. Quer dizer, na verdade, a cultura cinematográfica e literária do professor era bastante baixo. Então o cinema novo também se destacou dessa panaceia cultural que existia. E se transformou num fato independente, cuja estética veio gerar uma reflexão mundial e uma influência mundial no cinema do terceiro mundo, no cinema político europeu, porque o cinema novo é um elemento que civilizou o Brasil, o movimento civilizatório. A tese defendida na Sorra Boni, em Paris, para quem quiser ler, para procurar, mostra que os filmes que mais influenciaram o Mai francês foram Prima de la Revolucione de Bernardo Bertolucci, La Chinoise de Godard e Terra em Trânsito. Tanto que, durante o Mai francês, esses três filmes foram passando, passavam nas ruas, projetavam nos muros, nos dias semelhantes. Todo mundo estava disputando o poder cinematográfico, menos o cinema novo. O cinema novo estava semeando, criando e agregando, jogando ideias e coletivizando. No Brasil teve outro tipo de briga, que é a briga com a direita, com a forma do chanchado, quer dizer, a briga com a direita de Hollywood. E, por último, culminou com a traição interna do cinema novo, com a direita do cinema novo. A direita do cinema novo, que seria exatamente liberta. A direita do cinema industrial, a qualquer preço, e da força do chanchado como instrumento de descolonização do povo, está a encher o bolso dele, senão da cultura, que vai fechar o sistema nacional, que vai partir para a política nacional. E a decisão em que eu e o Gustavo, nós nos levantamos, demonstramos tudo, o Gustavo foi derrubado, mas essa gangue saiu do poder. Entendeu? O que foi que entraiu por dentro a dele, no alcoo comercialismo. Eu acreditei em Glauber muito, desde criança, quando ninguém acreditava nele. Eu acredito no meu filho, eu acredito em Glauber, o nome dele é um verbo, acreditar em um alemão. Eu sempre acreditei em Glauber. O nome do Glauber tem uma história bonitinha, porque começou quando eu era uma menina assim de 14, 15 anos, e eu gostava muito de ler biografia. E eu li a biografia de um químico alemão que inventou o sulfato de sódio, o sal de fruta. E ele chamava-se Rodolfo Glauber. Aí eu dizia assim, quando eu me casar, que tiveram um filho, o homem vai chamar Glauber. Eu não estou à disposição dos olhos públicos. A minha vida privada e os meus filmes são problemas econômicos, na verdade. Então quem não paga as minhas dívidas não podem falar nisso. Eu sou contra escolas, grupos, tendências e leis artísticas. Eu acho que a estética só interessa na novidade. Por exemplo, um filme é muito bom. Se você repete aquele filme, a repetição é muito ruim. Por exemplo, se eu fizer o meu próximo documentário no mesmo estilo do Di Cavalcanti, entendeu? É ruim, porque só interessa a novidade. Então não pode ter escola de artista. Todo mundo diz qual é a tendência, qual é o estilo, não sei o quê. Isso é uma burrice total. A arte é livre. A arte não é a ciência. A ciência trabalha com probabilidade, com organização. O filme é organizações de, entendeu? Precisas. Mas a arte tem que ter a novidade completa, tem um barato assim. Então cada filme tem que ser uma novidade. Então eu, aliás, irregulado no tempo do Cinema Novo, eu dizia o seguinte, não temos programa agitado, cada autor é livre, o programa é econômico. Então eu acho que, na verdade, o que o cineasta precisa é libertar a imaginação e entender o cinema no seu plano audiovisual. Tem mais um problema lá? Então eu achei interessante aproveitar a oportunidade e mandar o Di lá concorrer, porque o filme é um filme que gostaram aqui e tal, fez o movimento, como eu acho que tem uma montagem que tem umas novidades e tal. Não tenho pretensão de criar nada de novo e tal, mas eu acho que o filme tem um barato assim que tem. Quer dizer, então, pelo menos vai, eu sei que vai ser, assim, uma coisa irregular e agitada no meio dessa velha técnica de documentário que todo mundo continua usando, na verdade, quer dizer. Então você faz uma outra pergunta. Eu fiz o filme, além de fazer o filme sobre o Di Cavalcante, foi apenas um tema para experimentar outras coisas, sobretudo uso som. Vai, vai. Tanto faz um porto como um longa. O tamanho do filme não influencia na qualidade. O Di Cavalcante, título do filme, ninguém assistirá ao... O filme que eu realizei no Brasil, foi o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, em 1968. Em seguida, eu fui para a África, onde filmei O Leão de Sete Cabeças, e depois para a Espanha, onde filmei Cabeças Cortadas. Voltei para o Brasil. Cabeças Cortadas foi proibido e eu cheguei à conclusão que aqui não era possível levar o meu discurso avante. Eu é que seria degolado. Cabeças Cortadas é um filme sobre a loucura. A loucura, meus amigos, a loucura da violência, tanta violência que foi cometida em nome da paz, do humanismo, do amor, da esperança. Francisco Arrabal e Pierre Clementin. O cinema brasileiro é bom no processo geral dele, porque inclusive é um cinema que acumulou uma tradição histórica de várias fases. O cinema é uma questão de poder, de poder, de ter dinheiro, de dólares, de poder político. Inclusive uma tradição de experimentação formal nos anos 60, na época do cinema novo, que nem foi ainda compreendida nem digerida. A luta pela sobrevivência de um cineasta, qualquer cineasta independente hoje, é uma luta contra o poder para ter poder. A verdadeira potência sempre foi a dos produtores. Digamos que sempre os cineastas são os moleques de recado dos produtores. Ora, essa posição de liderança do cinema novo, logo depois do golpe, dentro do processo cultural brasileiro, causou, entendeu, no campo político, interno e externo, uma série de conflitos. Até que, em 69, por volta do ato 5, começou uma grande campanha contra o cinema novo, interno e externo. Metaforicamente, no campo simbólico, culminaram no assassinato cultural de Né C. Rocha. Porque cinema é imaginário, cinema é o éster, cinema é guerra, é aventura. O cineasta, o filme sobre morte, o filme A Grande Cidade com a Cadega, Né C. Rocha faz o papel de um pau de arada que chega aqui, como se o Cacadega tivesse antevido, entendeu, o que ia acontecer. Em todos os momentos de abertura político, o movimento do cinema novo não existe. Mas existe a ideia do cinema novo, porque essa ideia é eterna, do novo é eterna. Cinema, o assunto é cinema. O assunto é cinema. Era um programa de sucesso do público. Foi o primeiro programa de abertura. O primeiro mês em que o quadro do Glauber era apresentado, passou a ser a atração principal. As pessoas iam ver. A abertura é muito para esperar o quadro do Glauber, né? Nós somos uma nação tropical, uma nação simples. Uma nação sentimental, como diz o poeta T.T. Catalão. Bravo poeta lá do Planalto de Brasília. Uma nação sentimental, uma nação sem gravata. Severino, estão dizendo que você não fala. Então você vai falar. Diga alguma coisa para o povo brasileiro. Não, o povo brasileiro está precisando de feijão, arroz, farinha e carne seca. Antônio Carlos, como está sendo a sua transação com os estudantes lá na Bahia? Todo mundo tem medo de psicanálise. Todo mundo tem medo de psicanálise. Antônio Carlos, o que você acha da formação de novos partidos no Brasil hoje? O importante... Você tem opinião formada sobre o problema da anistia? Tenho. Como é que você vê a reaproximação do Brasil com Cuba e, em geral, com os países do terceiro mundo? Ou seja, a política externa do Brasil hoje, como você encararia isso? Eu vejo. O que está se passando mesmo a relação a esse problema de porceiros e grileiros na Bahia? Realmente, para concluir, dizem que você na Bahia iria criar um lugar onde os baianos, os brasileiros, podiam falar o que quisessem. E que a Bahia estava, assim, surgindo para ser uma espécie de nova Grécia tropical nesse tempo de democracia que começa no Brasil. O que você acha da liberdade de expressão do intelectual e do político, do artista e do jornalista nos dias de hoje? Sou plenamente favorável e acho que qualquer censura intelectual é extremamente nociva. E você, que é um dos homens que realmente tem muito valor, sabe disso. Podemos até discordar, e quantas vezes temos discordado. Mas as suas opiniões são sempre válidas e sempre merecem. Nós somos também uma outra pessoa que tem pensamentos, sentimentos e desejos que nós próprios não sabemos quais são. Então foi descoberto, nesse momento, o inconsciente. Então, fazendo uma retrospectiva, até agora, o Freud descobriu, já, com esses elementos, três coisas. A primeira delas, a existência de um vigoroso conjunto de desejos eróticos, sexuais, que desde a mais terra infância, se põe de manifesto. E atenção, entrevista exclusiva de abertura com Brisola! Boa noite. Eu me chamo Brisola e moro em Botafogo. Bom, de qualquer forma, é o seguinte, as maiores vedetes da televisão brasileira são Flávio Cavalcante. Alô, alô! Primeiro close meu, vai! Tá gravando? É, Chico Anísio. O problema é o seguinte, o que você acha dos problemas brasileiros? Me falaram o seguinte, que tinha problema com os curtametrais de brasileiros. Eu digo, olha, o problema é geral, entendeu? Da cultura, que é uma cultura poluída, colonizada, e nós somos lutadores para a liberdade disso. Então, você acha o seguinte, o que você acha dessa polêmica de música brasileira e música estrangeira? Fale claramente disso, que é um assunto que ninguém ousa falar. Nelson Mota! Sargentelli. A maior manifestação política da televisão brasileira foi eu falando. Eu tô cantando só, mas você falando é tão genial quanto cantando. Sônia Braga. Eu tô imitando o Glauber, eu tô aqui imitando o Glauber, bicho. Eu sou o Mário Carneiro, e tô aqui pra fazer parte dessa conjuntura emocional fabulosa que é um adversário de uns 40 anos, a idade da razão. Será? De que não? Ninguém sabe, só ele. Hoje nós vamos falar aqui com um filósofo brasileiro, Luiz Carlos Maciel. Ele faz outras coisas, mas eu não quero falar das outras coisas. Ele é um filósofo, para mim, um dos maiores filósofos do país, um dos maiores filósofos do mundo, tem apenas 41 anos, e estamos lançando um partido político. Silvio Santos, Chacria e... bom, o sétimo eu não vou dizer. São empresas, empresas que pertencem ao Estado, em alguns casos, e em outros casos, empresas que pertencem a privados. Não tem nenhuma religião nisso, é uma mecânica de transmitir mais. Seca, um momento, meu amigo, um momento. O senhor quer dar uma entrevista aqui pra televisão? Vou dar o nome do senhor, meu amigo. Olha, o senhor vai dar companhia pra não dar entrevista pra ninguém, não, chefe. Hein? Então, onde é que o senhor é? Filme o Bruce Lee. Filme o Bruce Lee. Paulista. Paulista, eu faço com o caminhão azul. Ô, Bruce, e aquele grito pulando... A televisão é um meio de comunicação, como outro qualquer, caracteriza-se no século XX por um instrumento que transmite imagens e sons. A televisão não aconteceu nada, porque fazem ainda a telenovela rádio teatro. A televisão só vai realmente existir no Brasil quando entra a imagem cinematográfica. Entendeu? Quer dizer, eles podiam até imitar os primeiros documentários da novela e vaga, imitar um pouco a Lá René, fazer melhor uma boa imitação desse tipo do que o que tá fazendo aí, que realmente não dá. Todo mundo tem medo da análise ao sistema psíquico. E porque os diretores de televisão não entendem de psicanálise, por exemplo, quer dizer, de coisas mais... De forma que ficam as novelas todas ridículas, atores representando mal, como disse o Orson Ellis, a televisão não tem som, então é tudo muito monótono. E as pessoas ficam pensando que é com cenografia e temas e ator maquiado que vai, por exemplo, disputar o Ibope. Você quer trabalhar em cinema? Bem, isso só vai sair uma vaguinha pra mim aí até que o... Ator do Brasil tá muito preocupado em ser verdade superstar, no Brasil não comporta essa mentalidade, o Brecht já combateu isso, quer dizer, não tem sentido. Então, na verdade, o ator é muito importante dentro do cinema, porque é o veículo da interpretação, com diálogos ruins e direções... Os diretores é que tem medo dos atores, não excitam eles. Você tá diante da televisão brasileira, encare o público, fale alto, se assuma. E depois, por exemplo, os atores no Brasil não sabem mais interpretar, entrou em decadência, ninguém sabe falar mais nada, ninguém sabe, quer dizer, estão mais atrasados do que na época do TBC no Brasil, quer dizer, dê um salto pros anos 50. Sétima vedete é Nelson Rodrigues, o inconsciente coletivo da dramaturgia brasileira. É a sétima estrela da televisão. Aliás, as grandes ideias não estão nesses meios de comunicação, estão na literatura. Você entende? Quer dizer, o que interessa, na verdade, são coisas escritas. O pensamento do Nietzsche não está na televisão. Nem o estilo do S. de Queiroz não está na televisão. De forma que isso é besteira. Entendeu? Eu adoro vários romances, mas não vou filmar romances, eu acho uma perda de tempo, quer dizer. O Guimarães Rosa me dizia o seguinte, eu não quero que ninguém filme meus livros, porque pra mim o filme tá feito. Inclusive é uma exploração em cima do escritor, o diretor não usa, tem coragem de investir sua própria ideia, aí pega o escritor já pra pegar o financiamento e tal. Eu acho esse esquema inteiramente errado. A montagem específica do cinema, da imagem, não entrou na televisão brasileira. A televisão brasileira tá na pré-história da montagem. A televisão é como o Correios da Idade Média. Então que se leia José de Alencar, que se leia José de Alencar, que se leia o Vianinha, que se leia e que se veja o Vianinha livre e que também que se leia meu livro, esse livro aqui, Riverão Sussuarana, que eu estou lançando e que está ainda underground, porque apenas poucas pessoas leram. Então eu gostaria que fosse um best-seller. atendendo aqui uma publicidade permanente que eu farei de livros brasileiros, eu estou começando promovendo o meu, porque a gente tem realmente de assumir a sua própria proporção dentro do espaço cultural. Boa noite, público do Brasil que gosta de futebol. Eu sou um homem de cinema, mas hoje vou falar de bola. Boa noite, boa noite, alô, alô Brasil, alô, alô América Latina, alô, alô mundo. Porque é um filme magnífico, a Copa do Mundo, o Poder do Futebol, realizado por Milton Reis, que é um político, o Milton foi deputado cassado em 64, mas não vamos falar do Milton político agora, vamos falar desse filme de futebol maravilhoso. Ô Milton, como é o título, o filme entra quando em cartaz? Eu estou essa semana lançando o meu filme Cabeças Cortadas aqui no Rio de Janeiro. Dizem que é um filme político sobre a Argentina, explique melhor para o público por que esse filme é tão importante. O filme recebeu uma ótima crítica dos críticos, inclusive dos críticos inimigos. O que me surpreendeu? Quer dizer, troque miúdos, que problema político de 74, de 78? Eu o farei com prazer. O meu filme não é um pampleto, o meu filme é um sonho poético sobre o fim das ditaduras, aliás. Por último, Milton, eu quero que você diga o seguinte, você acha que esse filme vai agradar o grande público brasileiro? Quais são as suas esperanças de bilheteria nesse mercado dominado e massacrado que é o mercado de cinema no Brasil? Já tem um suficiente número de espectadores que já daria até para me eleger deputado federal. Eu gostei do filme, parabenizo aqueles que fizeram o filme, os presentes e os anônimos, espero que o filme tenha sucesso. Espero que os cariocas que curtem o programa Abertura vão ao cinema, venham ao cinema e tal para assistir o filme Cabeças Cortadas. Porque realmente é um documento muito bom sobre a Copa do Mundo e sobre a Argentina. Eu estou promovendo o meu próprio filme porque isso é como uma campanha eleitoral. E descobrimos que o grande cérebro desse país platense é o Menotti, que se estivesse no lugar do Perón, a Argentina seria hoje um país democrático e vencedor. Boa noite. Samuel Wainer é um dos meus grandes amigos e eu considero um dos grandes brasileiros que movimentaram a história desse país e continua movimentando. Samuel, em abertura, fale um pouco. Hoje é uma transmissão de governo. O que você acha do Brasil que passou e do Brasil que virá? Fale alto e bom som porque o Brasil precisa da sua voz. O Brasil precisa ouvir bem, sabe? Nós, mulatos, brasileiros, sertanejos, perguntamos o seguinte, o Brasil precisa ou não precisa de reformas estruturais? Bota um close na Paula. Você acha que o Brasil é uma ditadura ou uma democracia? Eu acho que o povo é o que determina se é uma ditadura ou uma democracia. Vamos acabar com essa disputa pelo poder e ver as coisas básicas, saúde, escola, hospital, o normal. Temos um pouco de amor pelo povo. Por isso que eu não gosto dos líderes burgueses, porque eles ficam num papo furado e disputam o poder. Nada de autoritarismo. Ninguém tem o direito de falar em nome do povo. Várias novelas de televisão, por exemplo, fazem temas sociais, mas abordam de uma forma errada e fica muito ruim. A câmara tem que ser trabalhada como um instrumento musical. A montagem como uma bateria. As pessoas têm que entender o cinema como a câmara escreve, canta, dança. A montagem é um ritmo. Não tem leis para isso. Então é aí que é a crise do céu. O brasileiro não tem uma estrutura industrial. O cinema brasileiro é realizado por amadores ou por profissionais improvisados, por empresários que pegam dinheiro em banco. Porque a televisão está muito na frente do cinema. Mas acontece que os produtores brasileiros não podem gastar de 10 a 15, 20 milhões, 30 milhões de cruzeiros para fazer um filme, jogar esse filme no mercado a este preço e receber apenas 30% da renda, ou 28, ou 27, às vezes até 20, porque a maior parte da renda, ou seja, 50% fica com o dono do cinema, com o exibidor. E de 20 a 30 com o distribuidor, ou seja, com o atravessador. De forma que o produtor dança na história. O problema de cinema, pois, no Brasil é o seguinte. Industrialmente, do ponto de vista da indústria privada, está falido. Depende do Estado. Um cinema estatal depende de uma economia política dirigida ao desenvolvimento cultural. Do contrário, os verdadeiros autores cinematográficos devem sair do Brasil. Qualquer novela de televisão é melhor do que qualquer filme brasileiro. É o reflexo de uma situação industrial artesanal. De uma situação industrial que não fez uma revolução industrial, que é um caso típico do Brasil. O cinema brasileiro hoje é realizado por intelectuais pequeno-burgueses da classe média pensando apenas em mostrar o corpo nu das mulheres. Inclusive, importantes cineastas brasileiros que se entregaram à pornochanchada ou ao subcinema comercial e hoje colaboram com as multinacionais e falam mal do cinema novo, o prato no qual comeram e se fizeram e do qual não podem sobreviver sem voltar a comer no mesmo prato. A nossa cultura é a macumba, não é a ópera. De forma que vamos lá, vamos descobrir o Brasil. Dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro. Sou um dos principais artífices da Embra Filme. Realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional e me encontro no Brasil marginalizado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema. de forma que a crise no cinema, a crise na cultura, a crise na televisão é a crise na superestrutura. Não se pode fazer uma revolução econômica nem cultural sem termos uma cultura desenvolvida. E o cinema é a mais importante de todas as artes. A televisão não tem que ser parada, ela tem que ter um movimento, o visual, inclusive, riquíssimo, porque a montagem é que faz a existência do cinema. Não há nenhum sentido de provocação, não há nenhuma loucura, apenas o sentido é provocar uma reflexão crítica e trocar em mitos. Inclusive, eu posso criticar. Eu gostaria que alguém viesse aqui dizer que Glóber Rocha é um canalha e eu coloco no ar para você dizer tudo contra mim que ele pensa. Assim é a democracia. Todos nós temos um ego semelhante. Muito obrigado, boa noite. O estilo era de desabafo, né? De descarrego. Não pensemos no exterior, pensemos no Brasil. Voltemos para dentro do Brasil, dentro dos nossos rios, das florestas, do grande Brasil, onde vive um povo pobre, liquidado, doente, que precisa realmente de ser resgatado. Isso também era novo, né? Primeiro nunca tinha existido um programa com abertura. Também nunca poderia ter existido antes, já que não tinha circunstância. Mas dentro do abertura, o jeito de Glóber fazer o programa era uma coisa que as pessoas, além de não conhecerem, gostavam. Mas era também muito criativo e engraçado. Seus dois personagens de sustentação, né? O Sivirino e o Brizola, né? Ou seja, o Sertão e o Morro Carioca, era de um apelo público, um apelo de audiência enorme. Sivirino, principalmente Sivirino, mas também o Brizola, se transformaram em personagens de televisão muito populares, né? Junto com o seu mestre. E Glóber ficou, pela primeira vez na sua vida, Glóber ficou popular. Então, quando ele chega ao seu ato limite político, né? Lá em Sintra, o povo sabe quem é ele. O assunto é cinema! O assunto é cinema! O assunto é cinema! São as imagens, seus delírios... Arte é, aliás, símbolo, metáfora. Arte é a dimensão do sonho, é a dimensão anártica, da matéria onírica. Um formalismo visceral, né? Ali é, realmente, eu acho que os dois personagens também são Glauber, né? Dominarei esta terra, botarei estas histéricas tradições em ordem. Pela força, pelo amor da força, pela harmonia universal dos infernos, chegaremos a uma civilização! Nós estamos condenados! Houve uma implosão no centro da terra! A qualquer momento, nós poderíamos ser tragados num abismo! As nossas infraestruturas, nossos alicerces foram destruídos! O presidente exige sua renúncia em cinco horas. A infantaria federal já se deslocou para Alicrim. Mas a culpa não é do povo! A culpa não é do povo! Não quero derrame de sangue. A culpa não é do povo! O pássaro da eternidade não existe! Agora, temos que ir até o fim. Meu pai me traiu! No final do século XX, a situação é a seguinte. Existem os países capitalistas ricos e os países capitalistas pobres. Existem os países socialistas ricos e os países socialistas pobres. Na verdade, o que existe é o mundo rico e o mundo pobre. O sertão vai virar o mar e o mal vai virar o sertão. Lavamos nossa alma! Pristicamos o mundo! Vocês venderam tudo! As nossas esperanças, o nosso coração, o nosso amor, tudo! Vocês venderam tudo! A pátria é intocável! A família é sagrada! A minha esperança é um sol que brilha mais! É um incendiário vulcânico, um líder cultural. Uma vez vieram no poder, eles engolirão você. Eles não respeitam pactos. Sou um homem de esquerda? De quê? Olha, imbecil. Escute. A luta de classes existe. Qual é a sua classe? Na verdade, o herói brasileiro é o Macunaíma. Herói sem caráter. Tem um sem caráter de direito e um sem caráter de esquerda. O herói sem caráter, não no sentido católico, sem caráter, porque ele não está caracterizado por nenhuma formação estrangeira. Meu jornal e minha televisão são independentes. Continuarei fazendo uma política nacional. Como dizem as ordens do aparelho, da contribuição milionária de todos os erros e de todas as virtudes. Importei os melhores aparelhos. A comunicação é qualitativa, não é quantitativa. O conceito de comunicação é qualitativa. O conceito de comunicação dos americanos, da BBC, McLuhan. De Astro, era uma nova televisão. Com dinheiro de quem? Todos os erros que estão dizendo que eu leio a mensagem, quer dizer, que é uma frase inteiramente ambígua, porque serve justamente para justificar tudo. Saia das trevas, veia a luz do dia. Hago filmes ficcionais, ligados à realidade latino-americana. E vindo e fueram na linguagem que expressa os mitos mais profundos do povo americano, heredados da cultura negra, da cultura índia, da moral do povo, que não é a moral burguesa. Câncer, 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 câncer! Mas o câncer de Brahms é como a direita, não morre nunca! Brahms morrendo, a câncer é minha! Você vai ser o herdeiro e não votar por você! O poder! Eu sou o herdeiro do dia! O poder! Que chateação, hein? Eu tenho coragem de extravizar. Não faz nada! Você não faz nada, gente! Fica aqui parada, na televisão, hein? Fala aqui! Pedrinha, pedrinha podre, é assim? Mas agora já nem sei se foi melhor ter deixado a Bahia. O povo! As paixões revolucionárias! O povo vai acabar com a gente! Não, o que vai acabar? Eles vão melhorar a gente! Eu sou a favor de ser assassinado brutalmente pela massa e a massa comer as minhas vísceras todas! Eu, você, nós fomos assassinados e execrados! Não, por que? Eu não, eu estou com a massa e não vou ser execrada pela massa! Eu não tenho nada a ver com a massa! Nós somos dois otários aqui vendo televisão! Eu tenho um... Ao meio-dia, alguém que vê televisão merece ser violentado! Você merece ser violentada por quatro crioulos... Não, não! Posso morrer? Eu sou mais rico que todo o Eldorado junto! Sou dono das minas de ouro, de prata, de urânio! Dono das plantações de frutas! Das jazidas de petróleo! Das metalúrgicas! Das televisões! Eu não posso, eu não posso morrer! Só o real é eterno! Eu estou vendo televisão nessa hora porque não estou com nada para fazer, meu filho! Não tenho trabalho nenhum no mundo! Vai ver a vida na rua, vai ver as pessoas, vai olhar o mundo! É isso que eu pretendo fazer! Principalmente depois que eu vi La Belle de Jus, eu acho que eu vou partir para essa! Não vai perder o telefone? Não pode deixar empregada aqui! Se não me adorares, serás condenado ao eterno! Afinamos tantos contratos, tantos contratos! Você é o homem mais forte do mundo! Eu preciso de você! De você, de todos! Eu não posso morrer! Não tenha medo! Irmão, eu quero de um sangue! Irmão, você tem muito poder! Irmão, eu quero de um sangue, 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 Mais fortes são os poderes do fogo! Ei, Antônio. Eu divido o inimigo contigo. Só que você briga com a sua valentia e eu brigo na sua sombra. Isso não, professor. Lute com as forças das suas ideias, que elas valem mais do que eu. Glauber começou a utilizar a mídia no início do movimento baiano de cinema. Isso sim foi pensado e programado, ou seja, temos de ocupar postos-chave na imprensa. Isso foi ocupando pouco a pouco. Isso também nasceu um pouco antes do Jornal da Bahia. O Jornal da Bahia teve muita importância nisso. Nos sete dias, em outros semanários que já se escrevia, a gente escrevia, sim. Mas eram semanários, etc. Glauber, que era editor de polícia. Eu, que era repórter de polícia. É, Joca, Teixeira Gomes, João Baldo Ribeiro. Éramos, ao mesmo tempo que éramos chefe de reportagem, ou editor, ou redator, ou copydesk de algum jornal. Seu trabalho diário de jornal também tínhamos nossas colunas. Todo mundo tinha suas colunas. Ou de teatro, ou de literatura, ou coluna social. Helena Inês tinha uma, coluna social, Crista. Conceição tinha uma coluna de televisão. Era uma guerrilha de ocupação de mídia. E isso a partir de quê? Dos contatos diretos de Glauber com os donos dos jornais. Porque depois da Jogra Lesca, depois dos seus artigos, depois dos seus discursos, ele chamou a atenção dos poderosos. Além disso, atuava-se também na televisão. Eu me lembro de uma coisa bolada pelo Glauber. Não me engano era o lançamento de Barra Vento. Aí fomos lá para a televisão Itapuã. Chegou lá e coitou. O que ele ia fazer? Aí o Glauber dizia, eu quero fazer o seguinte. O Orlando vai me entrevistar, mas vai me entrevistar duro. Vai querer me derrubar. E eu vou responder. Ele sugeriu. O cara disse, vamos fazer um ping pong então, de um para o outro. Isso, mais close. Ping pong com grandes closes. Aí o cara disse, ah, tá legal. E fizemos. Horário nobre, oito horas da noite. Tudo bem, maravilha. Tudo saindo, eu e Glauber, da televisão. Tem um cara na porta esperando para me esculhambar. Se é por isso que nada na Bahia vai para frente. O rapaz faz um filme, um esforço desse, um filme maravilhoso. E vem o senhor para esculhambar. E me arrebentou. Tudo isso fazia parte do show. O Glauber é um sertanejo. Ele é um sertanejo. Ele é a figura talhada e exemplar do sertanejo. Sem ninguém ver, pelo mar dentro, uma onda muito forte espatifou ela em cima das pedras. Primeira vez que eu conversei com o Glauber e disse, o que é que você faz? Ele disse, sou ator. Eu disse, ah, eu também. Eu era ator do teatrinho escolar lá do Colégio Maristas. E ele era ator do teatrinho do Colégio 2 de Julho. E logo depois desse nosso encontro, um ano ou dois depois, sei lá, começou a escola de teatro. O Brecht chegou para a gente, para a nossa geração baiana, através de Martim Gonçalves, da escola de teatro. E, na verdade, chegou de uma maneira muito didática. Nosso primeiro aprendizado profundo com relação ao teatro. O nosso do Glauber também, embora o Glauber não fosse aluno da escola de teatro, como eu era. Chegou didaticamente porque a grande novidade não foi Brecht. A grande novidade foi exatamente a introjeção de Stanislavski, o método Stanislavskiano de interpretação, uma coisa para atores. E o Brecht era uma coisa entusiasmante no sentido que era um encaminhamento político, não apenas do teatro em si como um todo, mas da arte do ator. Ou seja, era a politização da interpretação. Bota o teu azar para o lado. Quem é que vai acertar no meu olho? Todo o elenco, a direção e a criação de Deus e Diabos se faz no âmbito da escola de teatro. Quando Corisco abre os braços e pula três vezes ou quatro vezes para trás em cortes simultâneos, aquilo foi um impacto enorme no mundo inteiro. E eu acho que ali é um momento culminante do encontro do cinema com a teoria do distanciamento de Bertold Brecht. Então é evidente que ali, além de estar Corisco, está Glauber, está o ator, Otton Bastos, está tudo, está o teatro, está o cinema. O cinema não é minha, é tua! A irresponsabilidade política, a irresponsabilidade política, a irresponsabilidade política, a irresponsabilidade política. A irresponsabilidade política funciona. É um testamento dizendo assim, o meu cinema chegou a esse limite. E aí o que conta, na verdade, já não é a estética da fome. É a sua sublimação na estética do sonho. Ele gostava muito do pai, era muito... O Sr. Damastu influenciava ele de diversas maneiras, né? Através das leituras, o Sr. Damastu gostava muito dos livros também de capa e espada. E esse lado da ópera era bem de Damastu, né? O Damastu gostava e ouvia, era ouvinte de ópera. Ele só ouvia a ópera, ele era fanático por ópera. Joba tinha consciência de que a proposta da Idade da Terra seria dificilmente assimilada naquele início da década de 80. Ele queria realmente radicalizar ao máximo. Ele não queria nenhuma indicação e nenhum rolo que fosse início ou fim, o que fosse um, dois, três ou quatro. Eram 14 rolos, se não me engano. Ele queria os rolos sem numeração para que o projecionista também participasse da elaboração, da criação final da obra. A Embrafilme terminou não aceitando, né? A Idade da Terra eu vou filmar agora em Brasília e em outros pontos do Brasil e começa a filmar em agosto. Não, eu não conto o roteiro de filme, eu não acredito em diretor que ainda contou no roteiro de filme, porque esse cinema é audiovisual. Eu mostro no filme que o mito cristão, que é o mito solar, vem da Ásia, vem da África, vem do Oriente Médio. E que a Europa sequestrou a verdadeira identidade de Cristo, entende, importando um Deus. Bendito Seixa! Eu disse que quando, como o filme mostra um Cristo negro, interpretado por Antônio Pitanga, um Cristo pescador e místico, interpretado pelo Jéssico Aladão, mostra o Cristo que é o conquistador português, o São Sebastião, o Dom Sebastião, interpretado pelo Tarcísio Meira, mostra o Cristo guerreiro, algum de Lampiano, interpretado por Geraldo Teorrique, quer dizer que são os quatro cavaleiros de Apocalipse que ressuscitam o Cristo no terceiro mundo, recontando o mito através dos quatro evangelistas, quer dizer, como é que são os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E os quatro cavaleiros de Apocalipse, cuja identidade eu revelo no filme, quase como se fosse um terceiro testamento, o filme assume um som profético, realmente bíblico e religioso. A metáfora é uma linguagem, a linguagem, por exemplo, primária dos profetas, quer dizer, primitivos, quer dizer, Ciro da Pérsia, Mormé, Cristo, Confúcio, Mútuo, não falavam que o metáfora, o povo entende a metáfora. É bíblico. No dia que Pasolini, um grande poeta italiano, recílios de cor, a presença de Deus, eu pensei em filmar a vida de Cristo, Pasolini filmou a vida de Cristo, profundamente religioso. Na mesma época em que João XXIII quebrava o imobilismo ideológico da Igreja Católica em relação aos problemas dos povos subdesenvolvidos do terceiro mundo e também em relação à classe operária europeia. Foi o renascimento, a ressurreição de um Cristo que não era adorado na cruz, mas um Cristo que era venerado, vivido, revolucionado no êxtase da ressurreição. O Globo descobriu o cinema muito criança ainda, com sete anos. Apesar dele gostar de ir à igreja, ele sempre negociava com o meu filho. Ele dizia assim, eu vou à igreja com a senhora, mas a senhora vai me levar também de tarde para ver a matinê. Ele seguia paralelo com o cinema. Se não fosse os padres, o que seria dos tupis, dos tamoios, dos daimorés e dos chavantes? O que seria da fé? Agora, ao mesmo tempo, a sua formação presbiteriana tem uma coisa que marca também sua vida. Os presbiterianos não aceitam o Papa. Quem está falando é o Senhor. Os presbiterianos não aceitam um poder absoluto. É uma das poucas, pouquíssimas religiões, fora as religiões africanas, que não aceitam o Papa. Não o Papa, não aceitam um Papa. A relação de poder é com o presbítero, ou seja, é com o padre imediato, é com o vigário, e não com alguém acima da sua comunidade. Isso também marca, eu acho, um pouco a atuação de Globo é frente ao mundo e na sua arte também. O José, com o sangue de tristo, serei batizado. Trabalha, cambada de besta, trabalha! Preto veio pra essa terra, foi pra sofrer. Trabalha muito e não come nada. Menos eu, que sou independente. Já larguei esse negócio de religião. Candomblé não resolve nada, nada, não. Precisamos é lutar, resistir. Nossa hora está chegando, irmão! Mas São Jorge me emprestou a lança dele pra matar o gigante da maldade. Tá aqui! Fale mais alto! Ororão! Tá chegando a hora! Agora a cidade vai começar a enxergar! Quem está falando é um homem que nunca derramou sangue de ninguém, mas que agora está disposto a derramar o sangue dele para vingar a metade desse sertão injustiçado. É conforme as palavras da Bíblia, olho por olho e dente por dente! Se lutasse provaria muita coisa. Morreria gente, o sangue, Paulo, o sangue! Não se muda a história com lágrimas! Se todos pegarem armas, quando todos pegarem armas, até mesmo gente como você... Gente como nós, burgueses, fracos. Mas eu assumo os riscos, eu assumo os riscos. Pare, Paulo! Pare a sua loucura, Paulo! A minha loucura e a minha consciência, a minha consciência está aqui no momento da verdade, na hora da decisão, na luta mesmo, na certeza da morte! Não precisamos, Geraldo! Precisamos resistir, resistir e eu preciso cantar! Em 1974, em março de 1974, em Roma, meu amigo Zueni Ventura me pediu uma mensagem sobre o Brasil e eu disse que Geisel ia abrir o Brasil. Mandei essa declaração que saiu publicada na revista Visão. Para surpresa geral, li, entendi e acho o general Goberi um gênio, o mais alto, pensar da raça ao lado do professor Darcy. Eu ganhei vários inimigos, mas não teve a menor importância. Hoje o Brasil realmente está aberto. Um homem não pode se dividir assim. A política e a poesia são demais para um só homem. Eu gostaria muito que você ficasse conosco. É quando o Glauber chega ao seu limite de entrega à pátria. A aproximação com a ala liberal do exército tem de ser feita, ou então vamos todos por ralo. Agora, quem pode fazer isso? Então alguém tem de fazer um gesto que seja visível, um gesto que tem impacto. Essa pessoa pode se imolar politicamente. E Glauber não dá nenhuma importância a sua possível auto-imolação. Vá lá e estenda a mão para Figueiredo. E diz, vamos fazer um trato ou não vamos? Vamos, e se faz o trato. Um trato que persiste até hoje e que salvou o Brasil de confusões bastante dramáticas e trágicas, como sobrou para o Chile e para a Argentina. Foi um ato de coragem pessoal, numa dimensão heróica. O que prova sua morte? O quê? O triunfo da beleza e da justiça. O triunfo da beleza e da justiça. O triunfo da beleza e da justiça. Tá afata de coragem pessoal, sem tanto como raica para a Argentina E aí ele nasce com a missão. É o grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não. A mãe é a mãe. Mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.